Depois de toda a batalha para conseguir uma vaga no CEMEI do setor Oriente Ville, em Goiânia, a falta de funcionários obriga mães até a perder o emprego, porque não tem onde deixar os filhos. Esse é um drama que foi agravado principalmente pela falta de segurança. Ladrões estão invadindo a unidade, estão levando tudo. E olha só, a reportagem da Liliane Bueno conta todos os detalhes para você. Eu chamei o Jornal do Meio Dia aqui no CEMEI do Oriente Ville para mostrar o descaso com as nossas crianças de até dois anos que estão sem aula desde o começo do ano. Na porta do CEMEI, o pequeno Heitor, de um ano e onze meses, tenta entender o que está acontecendo. Segundo os pais, dos 24 funcionários que trabalham aqui, 18 saíram porque não tiveram os contratos renovados. Por causa disso, desde o início do ano, as crianças de zero a dois anos estão sem aula. A gente tem que trabalhar, pagar as contas da criança, pagar 400 reais de berçário sem poder, porque a gente tira da boca, para deixar a criança em algum lugar, porque senão a solução seria parar de trabalhar. A Jennifer ainda tem outro problema. No meu caso, eu consegui vaga para o meu filho de nove meses e a minha neta de um ano não saiu a vaga, ficou na lista de espera. Aí eu já fui no conselho tutelar, me pegou um requisimento para ir na Secretaria da Educação, eu fui, carimbei e eles falaram assim, em prazo de 20 dias te ligamos para dar uma resposta, até hoje. Além de todos esses transtornos, as famílias ainda têm que lidar com a falta de segurança. Na madrugada da última segunda-feira, criminosos entraram aqui na unidade e levaram computador, data show, botijões de gás e até alimentos. É a terceira vez que isso acontece desde que a unidade foi inaugurada, em 2015. Hoje, nem as crianças de três a seis anos tiveram aula, porque os professores estavam em assembleia para reivindicar direitos. Enquanto nada se resolve, as mães não sabem mais o que fazer. Hoje sou sem emprego, hoje de vendedora eu passo, todo serviço é digno para não deixar a criança da gente passar necessidade. Eu faço faxina, eu mexo com vendas de calcinha sutiã e estou me virando. Moro de favor no fundo da casa do meu pai, porém pagava aluguel, tive que voltar a morar na casa do meu pai. A repórter Liliane Bueno tem mais informações sobre esse sofrimento enfrentado pelas mães que têm filhos matriculados no CEMEI do setor Oriente Vila, em Goiânia. Liliane? Olá, a gente continua aqui na porta do CEMEI do setor Oriente Vila, onde esse déficit de funcionários realmente tem trazido uma série de transtornos para as famílias que precisam de um lugar para deixar as crianças de zero a dois anos. Todo ano a gente mostra a luta das mães, principalmente, atrás de vaga esse mês. Só que aqui não adiantou nada, né? Conseguir uma vaga. Não, consegui uma vaga, mas até hoje não tem funcionário. Eu tenho ligado na prefeitura, na secretaria, eles falam que vão dar uma resposta, mas até hoje nada. Como é que faz para deixar essa pequenininha aqui com alguém, se todo mundo tem que trabalhar? É difícil, eu trabalho dia sim, dia não. O dia que eu estou de folga, eu olho. E eu, no outro dia, é um transtorno, né? Procurar uma pessoa e outra para olhar. E assim como a Ilda, muita gente também sofre com toda essa situação, porque nem sempre tem com quem deixar a criança. Um descaso total, né? Esse déficit de servidores, a questão da falta de segurança. O que está precisando acontecer por aqui, hein, João Paulo? Está precisando ter responsabilidade, um pouquinho mais de atenção com essa região aqui. Não é a primeira vez que vocês vêm aqui. Nesse meio, por exemplo, aqui, o quadro é de 24 funcionários, funciona hoje com 8. Faltam 16. E isso, cotidianamente, todo dia tem um problema ou outro, diminui mais ainda. Aqui tem 56 crianças que conseguiram a sua sonhada vaga, mas não estão sendo por falta de funcionários. Fora 370 crianças na fila de espera. É muita gente esperando por uma vaga, é muita gente sofrendo com a falta de servidores e também com a falta de segurança. E tudo que o pessoal quer aqui é uma resposta, é um retorno. Afinal, eles vão continuar nessa mesma situação ou será que o poder público vai reagir e fazer alguma coisa pela população? Eu volto com vocês no estúdio. Fomos atrás desse retorno, Liliane. Obrigada pela sua participação. A Secretaria Municipal de Educação diz que está em andamento o processo de chamamento dos aprovados no concurso público. E ainda que a Secretaria tomou as medidas legais para suprir déficits e licenças, já que os concursados têm até 60 dias para tomarem posse. Para isso, foram convocados profissionais do processo seletivo simplificado de 2015. E também está autorizada a concessão de horas extras a funcionários efetivos nas funções de limpeza, merenda, auxiliar de secretaria e auxiliar de atividades educativas. Já a Guarda Civil Metropolitana informou que enviou uma equipe para avaliar o local e promete reforçar o patrulhamento. Qualquer informação é só entrar em contato pelo Disque Denúncia no 153.